Bom dia, Germano. Bom, uma semana importante de treinamento após a derrota para o Caxias. O que pode esperar do Pelotas nesse jogo de domingo, lá na Serra contra o Veranópolis? Bom dia. A atitude, né? Acho que a gente deixou muito a desejar um jogo contra o Caxias. Então, a gente tem que fazer um jogo diferente. A gente sabe a situação que se encontra o adversário, o último colocado. Então, eles vão jogar a vida deles nesse jogo. Então, a gente tem que ir lá preparado, concentrado, principalmente. E também jogar, né, cara? Acho que a nossa equipe, enquanto o Caxias deixou muito a desejar nessa parte, ficamos muito pouco a bola. E isso se torna mais difícil, né? Quando a gente não tem a posse de bola, principalmente. A gente se desgasta muito mais correndo atrás do adversário. Então, a gente tem que ir lá fazer o nosso jogo, como a gente tem feito nos outros jogos, para que a gente saia de lá com um resultado positivo. E, se Deus quiser, consiga a vitória para já encaminhar a nossa classificação. Bom, após o jogo contra o Caxias, o Gavilã acabou falando da time, acabou errando bastante, tudo. Nessa semana de treinamento, o que mais ele cobrou de vocês? Atenção, né, cara? Acho que, principalmente, a gente vai entrar desligado nos primeiros 15 minutos, pela situação que a equipe adversária se encontra. Eles vão começar em cima da gente, né, nos pressionando. A gente tem que ter muita concentração ali, principalmente atrás, para que a gente não erre, para a gente não ser surpreendido no começo do jogo. E a gente teve essas duas semanas aí para a gente trabalhar algumas coisas que a gente tem que melhorar, ainda evoluir, principalmente do meio para frente, né, criar mais chances de gol. A gente é ciente disso, eu ali no meio de campo, tenho que fazer a bola chegar com qualidade dos nossos atacantes, para que aí, sim, a gente tenha várias oportunidades de gol, e aí converta a maioria delas em gol. O Viranópolis, né, como tu estás falando, Germano, é uma decisão, né, mas aí, diferente do Pelotas, né, eles brigam para não caírem para a segunda divisão, e o Pelotas brigam para classificar. É muito desproporcional na tabela, onde está o Viranópolis, onde está o Pelotas. Mas, eu entendo que a diferença é também grande em termos de futebol, de plantel, né, de competição. Acredito que tem muita diferença, ainda está muito igual as equipes. Muito igual as equipes, né, muitos jogos decididos na bola parada, a gente sabe disso, fizemos, vamos bem dizer, de sete gols, seis ou cinco de bola parada. A equipe do Viranópolis não é uma equipe que é ruim, não está em última no caso, mas é uma equipe de qualidade, muitos jogadores sempre jogaram a competição, Eduardinho, Juba, então já conhecem a competição. Infelizmente, a equipe deles não vive um bom momento, e a gente sabe que é uma decisão para a gente também, porque a gente vindo com um resultado positivo lá, a gente já encaminha nas classificações, então a gente tem que ir lá e fazer um grande jogo. E a gente trabalhou muito forte essas duas semanas aí para a gente ir lá, somar pontos, principalmente, para a gente chegar muito forte aí no clássico. Pois é, em relação a essa questão que eu vou colocar, né, o clássico, na semana seguinte, né, o pensamento é só no Viranópolis, né, mas o jogador consegue separar isso? Ah, claro, né, a gente vive jogo a jogo, né, acho que a gente tem que pensar primeiramente no Viranópolis, que é uma equipe que está nessa situação lá embaixo da tabela, mas a gente sabe da qualidade do adversário, então a gente tem que ir lá para buscar o nosso objetivo, que é somar pontos, para a gente brigar lá na parte de cima da tabela, que é o nosso objetivo, né, está muito embolado ali, do terceiro ao décimo, acho, ao nono, então a gente sabe que somar pontos é de extrema importância para a nossa classificação. É uma decisão, e vocês têm falado isso durante toda semana, os jogadores que vêm conceder a entrevista, né, o resultado negativo, o Clóvis vai brigar para classificar entre os oito, ganhando do Viranópolis, aí muda, o Clóvis vai brigar para ficar entre os quatro, é mais ou menos, é por aí? É, isso é o pensamento, né, de todos os jogadores, né, a gente conversa muito no vestiário isso, a gente quer classificar entre os quatro, a gente sabe que a gente tem que ir lá e conseguir essa vitória para nos dar essa tranquilidade, né, porque temos dois jogos finais aí muito difíceis, então esse jogo é de extrema importância para a nossa classificação, ainda mais querendo estar entre os quatro, né, para a gente trazer o segundo jogo do mata-mata para dentro da nossa casa, lá do nosso torcedor. Então a gente está muito ciente disso, vai ser um jogo difícil, mas a gente vai encarar isso aí como uma decisão para que a gente possa voltar de lá com a classificação já garantida. A vantagem de viajar dois dias antes, né, dar mais tranquilidade, dar um descanso maior, é melhor para o grupo encarar uma decisão como essa? Ah, claro, né, a gente sabe que o descanso é importante, né, ainda mais num jogo desse, então viajando dois dias antes aí, a diretoria fez um esforço enorme, né, para que a gente conseguisse fazer essa viagem hoje, em casa, na sexta-feira. Então acho que a gente tem muito aí para fazer um grande jogo e tenho certeza que a gente vai lá para fazer isso e conseguir o nosso objetivo, que é a vitória, ou pelo menos somar pontos, que é de extrema importância para a nossa classificação. Bom, fala-se anteriormente também, Júlio, mas nessa questão, né, de tentar chegar um pouco mais à frente, abastecer um pouco mais o pessoal do ataque e tudo, o Reinaldo Dutra está fora do jogo, a gente sabe que ele tem esse poder também, um jogador que chega muito fácil na área, né, de chute, de cabeceio também, né, vai mudar muita dinâmica sem o Dutra? Não, acho que não, né, acho que quem entrar ali vai corresponder à altura, a gente sabe que mesmo jogando fora, a nossa equipe também gosta de propor o jogo, infelizmente, contra o Caxias não conseguimos isso, mas a gente sabe que quem entrar ali vai dar conta do recado e também vai pisar dentro da área quando precisar, marcar muito forte, como o Dutra vem fazendo nos jogos, para a gente conseguir nossos objetivos. Com o João. Obrigado.